Olá pessoal, hoje eu estava fazendo vários vídeos e olha como está o céu lá atrás. Agora, para não mentir para vocês, até deixa eu mostrar aqui no celular. É 4h20 da tarde e agora aqui em Lages, olha, está 10 graus. Está super frio, super, super frio. Deixa eu ver se vocês enxergaram bem aqui. Isso, 10 graus e está frio, está muito frio, provavelmente vai nevar aqui em Lages. Santa Catarina, porque está muito nublado já o dia todo, está muito frio. 4h da tarde, 10 graus, vocês façam uma ideia. Então, eu queria aproveitar esse vídeo para finalizar hoje os vários que eu fiz, para mostrar para vocês como é frio aqui na cidade que eu vivo e olha o esforço que eu faço só para mostrar para vocês algumas coisas, fazer novidades. 10 graus e eu fiz maquiagem, vou ter que lavar o rosto, fazer um monte de coisa. Eu troquei várias vezes de roupa e vim aqui fora. Então, ó, valorizem isso que eu estou fazendo, viu? Se você gosta do frio também, venha, aproveite e venha aqui para a Serra Catarinense, que isso você vai encontrar muito, a gente está tremendo aqui, tá bom? Se gostaram dos vídeos, de vários vídeos ou querem saber mais, se inscreva aqui no canal, toque o sininho que você sempre vai receber quando eu postar novos vídeos, também comente aqui embaixo. E esse é o look que eu mesmo customizei hoje. Na verdade, eu customizei ele faz dias, mas eu customizei ele todo e eu estava mostrando para vocês os looks. Então, hoje dia, deixa eu ver, dia 16 de junho está exatamente 10 graus, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo, tchau!